Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o 3 Minutos dentro do podcast Ficções. O Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e você pode ouvir os episódios no Spotify, no Deezer ou no aplicativo de podcast da sua preferência. Nos livros de estética se fala muito sobre uma reflexão sobre a arte em geral, mas existe também ali uma análise do papel dessa reflexão estética em cada arte em particular. Então tem uma reflexão muito aprofundada às vezes sobre música, sobre poesia, sobre as artes plásticas, mas se fala muito pouco sobre dança. E é curioso tentar entender o porquê que a dança aparece tão pouco nessas reflexões estéticas. Em outros momentos talvez isso tivesse a ver com o fato de que o material da dança, que é a coreografia, fosse algo que não era palpável. Você não podia concentrar a sua análise em algo que você precisava apenas estar presente para ver. Mesmo o teatro, que tem ali aquele aqui e agora do palco, ele tinha ainda o texto no qual a pessoa que ia fazer a análise podia se apoiar. Já a coreografia da dança não tinha isso. Então talvez esse fosse o motivo. Só que agora a gente já tem tecnologia para poder filmar a coreografia, para poder filmar espetáculos de dança e esse já não seria um problema. E mesmo assim, a análise sobre a dança nos livros de estética aparece muito pouco ou quase nada. E outras artes mais recentes, como a fotografia e o cinema, por exemplo, aparecem de maneira mais constante. Então é importante tentar entender nessa reflexão estética porquê que a dança não é ou não parece ser algo que pode ser discutido dentro dessa análise da estética. Talvez isso tenha a ver ainda com esse fato de existir uma dificuldade em compreender esse processo da coreografia, desse nexo que existe entre esses movimentos postos em dança que é a própria coreografia. O Muskanigan, que é um dos principais coreógrafos e artistas da dança do século XX, falou sobre isso quando ele explica como é que ele pensava a coreografia. Essa citação eu estou tirando de um livro que chama Movimento Total, é de um filósofo português chamado José Gil, e esse livro ele fala obviamente sobre a dança, e ele traz uma análise do trabalho de vários artistas da dança, um deles é o Muskanigan. E aí ele traz uma citação dele, provavelmente de uma entrevista em que o Kanigan diz o seguinte, abre aspas. Daí essa ideia que o Kanigan vai desenvolver, e que o José Gil tenta desenvolver também aqui no livro dele, da ideia do processo coreográfico como essa experimentação com movimentos. E essa ideia de experimentação é diferente do que acontece em outras artes, porque na maioria das outras artes, ainda que exista esse elemento do acaso, o que existe de mais constante talvez seja um elemento pronto, pré-determinado. Existe um material com o qual o artista trabalha que ele já está pré-estabelecido. Existe uma reflexão que antecede a produção daquele produto artístico, existe um plano para isso. Na arte da dança também existe, mas existe através de um processo de experimentação. Então é um processo de pesquisa que acontece enquanto se cria. E isso é diferente do que acontece, na minha concepção, do que acontece em qualquer outra arte. Talvez essa seja justamente a beleza e a dificuldade de analisar a estética dentro da dança.